Nós estamos saindo aqui da Universidade Federal do Piauí, aqui no bairro Inninga, indo ali em direção à zona sudeste da capital. Eu sou Carlos Davi e esse é o canal Piauí Terra Querida, pelo qual eu convido a você a passear pela Avenida Lidolfo Monteiro, pela Avenida Homero Castelo Branco da nossa capital, principalmente pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, que é essa que nós aqui estamos. Estamos na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Olha aí o nome aí. Eu poderia ir direto e ir ali na frente pegar o Adão Siverino, mas sabe como é que é os retornos, né? Retornos nas cidades são complicados. Aqui é a zona leste de Teresina, um lugar muito bom em Teresina, essa região, muito legal mesmo. Estou aqui pegando aqui um pouco dessa rua aqui, que eu não estou lembrado o nome dela, só para pegar ali o retorno. Essa casa do Moroio amarelo, vermelho, eu trabalhei nela há muito tempo, quando trabalhei na Melo Martins, Industrial Limitado, né? Um abraço aí para o senhor Gil Martins, para o Luiz Gonzaga, para o Raimundo Pires, para o José Marco, todo o pessoal que fazia parte ali da Melo Martins. Na época da Melo Martins andei muito por aqui, esse prédio aí na frente também trabalhamos lá, né? Agora faz como aquela música, né? Meus amados irmãos, amigos e irmãos, esse é o canal Piauí Terra Querida. Mas agora nós estamos aqui na Avenida Lindolfo Monteiro. Lindolfo Monteiro, vamos passar aqui bem próximo ao Hospital São Paulo, hospital de referência aqui. Está ele aí, Hospital São Paulo. E aqui é a Avenida Lindolfo Monteiro, que anda lateral com a Dom Severino, né? Volto a dizer que é um lugar bem chique, bem legal aqui, plano, muito bom, e está em desenvolvimento. Amigo, você tem se inscrito no canal Piauí Terra Querida? Se inscreve aí, viu? Quero mandar um alô para alguns amigos, Daniel Oliveira, Jonathan Ribeiro, Arlindo Araújo de Altos, um abraço. Raimundo José de Abreu e Lima, Pernambuco. Emídea Carvalho de Vitorino Freire, Maranhão. Gosto muito do Maranhão. De vez em quando, tenho duas irmãs que moram em Paulo Ramos. Gosto do Maranhão. Morei muito tempo em um lugar chamado Marajá do Sena, né? Marajá do Sena. Um abraço também para o José Alves. Bom, estamos aqui já entrando aqui na Homero Castelo Branco. Ali atrás fica o Ibama. E aqui faz parte da região leste de Teresina. Volto a dizer, um lugar muito bonito, caro. Um dos metros quadrados mais caros da nossa capital. É nessa região. Quero dizer também que nós, o canal Piauí Terra Querida, completou agora 3 mil inscritos. Muito obrigado aos que se inscrevem no canal. Muito obrigado mesmo. Apesar que o YouTube me diz que muitas pessoas que assistem o canal Piauí Terra Querida não é inscrito, né? Se inscreve aí, vai. Dá uma força aí para o Carlos Davi, para o canal Piauí Terra Querida. Continuamos na Homero Castelo Branco. Aqui é a Avenida... Não. Ou era? Avenida Aria Leão. Aqui é a Avenida Jockey Club. Estamos passando aqui. Não, Aria Leão é lá na frente. Aqui é Jockey Club. Aqui próximo, ficava muito tempo atrás o Clube do River. Ficava aqui próximo. Agora mudou, vendeu o terreno porque era muito caro e foi mais para a periferia. Aqui ficava antigamente só a piscina. Tem desenvolvido muito essa região e é uma região que pode desenvolver ainda mais, viu, pessoal? Aqui, talvez de longe a gente vai ver aqui, deixa eu ver se dá de ver, não, mas aqui perto fica o prédio em que o ex-prefeito Firmino Filho pulou, né? Fica bem aqui próximo. Fica na Avenida Aria Leão, que é essa avenida aí na frente. Esse carro parou aí. Na Avenida Aria Leão, um pouco mais na frente. Mas os prédios que o Firmino pulou ficam aqui próximo. Aí na frente sim é a Avenida Aria Leão que nós vamos passar por ela. Mas nós estamos na Avenida Homero Castelo Branco. Se você tem dinheiro e você vem morar aqui em Teresina, venha morar nessa região, viu? Muito bom, porém caro. Apesar daqui ser muito bom e caro, bem aqui na frente no Pão de Açúcar, acho que lá no passado aqui era um riacho, né? Amigo, quando chove aqui... Então vamos já para chegar lá. Quando chove... Bem aí na frente aí, ó. Está até em obra. Inclusive esses dias um carro levou aqui. A chuva levou o carro do almoço aqui, né? Foi uma tragédia. E por isso que a prefeitura diz que vai fazer. Muitos prefeitos têm falado, mas na época abre. Que diz que a galeria é muito... O preço é muito alto. E como vai ficar enterrada, os eleitores esquecem, né? Mas é aqui, ó. Amigo, aqui em dia de chuva, aqui passa água. É um problema antigo, muito antigo. Segundo esse prefeito, agora vai resolver. E aí na frente é a Avenida João XXIII, que nós já conhecemos. Avenida João XXIII, saindo da Homero e entrando aqui na Avenida João XXIII, que são cinco faixas. Três aqui, duas do outro lado. Cinco faixas indo e cinco faixas voltando. Estamos chegando aqui no São Cristóvão. que você já conhece mais, né? Que de vez em quando eu faço vídeo aqui nessa região. Tô filmando aqui, que nós estamos na posição boa em relação ao sol. Aí as imagens ficam boas, né? Mas não deixe de se inscrever no canal Piauí Terra querida, né? Estamos completando, já completamos, três mil inscritos, mas muita gente que assiste o canal ainda não se inscreveu. Amigos, muito obrigado por você fazer parte da história deste canal. Nós temos aqui quase 180 vídeos. Muita coisa, né? Quase quatro anos de canal. Mostrando Teresina, as ruas e a avenida. Também mostrando um pouco do Piauí. Ok? Um abraço. Fique com Deus. Até mais. E não perca, todos os sábados tem vídeo aqui no canal. Um abraço. Até mais.